Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Darywolf MX e por algum motivo, olha só que bizarro, a minha mira tá descendo sozinha e não é o meu mouse, porque o meu mouse ele tá paradinho. Estamos de volta aqui pessoal e olha só, entre esse episódio e o outro, bem, a gente conseguiu lotar um baú duplo de minérios e nenhum minério aqui. Eu dei uma melhorada no nosso sistema aqui pessoal de duplicação de minérios, beleza? Eu coloquei aqui baús duplos pra entrada, ou seja, eu apenas expandi o baú pra cá, expandi um baú pra cá, coloquei um funil pra puxar os itens desse baú aí pra cá, porque esse baú eu achava que ia lotar e aí não ia ter espaço pra esse outro baú. E aí eu fiz uma fonte infinita aqui pra ir pegando baldes e colocando nisso daqui que é um tanque portátil do Thermal Expansion. O que esse tanque faz? Quando a gente bota em cima de algum recipiente que recebe água, ele joga água diretamente pro tanque. Eu fiz três deles, tá? Um jogando água pra esse, esse jogando água pra esse, esse jogando água pro tanque. Ele é bem fácil de fazer, ó. Tanque portátil. Cadê? 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 Meu Deus! Eu sou cego. Eu sou cego! Aqui. Tanque portátil, tá? Você precisa só de um lingote de cobre, três vidros de qualquer um e um servo de redstone, que é basicamente um ferro e duas redstones aqui, tá? Então eu fiz essa melhorazinha, tá? Aqui é uma entrada de carvão, pra vir carvão pra cá. Não tem problema eu tá gastando tanto carvão, porque eu tenho muito carvão. Eu minerei bastante, tá, pessoal? E olha só quantos certos quartos. Eu consegui dar nove certos quartos carregados nessa mineração e sete diamantes. Mas, legal, né? Eu gastei os meus dark steel pra fazer uma dark pick, porque minhas picaras estavam quebrando muito. E foi com ela que eu consegui. Não tem problema eu gastar esse dark steel. Eu sei que ele é um pouco raro, mas não é o momento de eu ter eles comigo agora, já que eu não fiz. Então eu usei pra fazer uma picareta mesmo pra não ficar tão overpower, beleza? Então no episódio de hoje é o seguinte, pessoal. Bom, pera aí. Deixa eu pegar aqui alguns itens da minha mochila. No caso vai ser isso daqui. Pois é, um drenador. E olha só, cadê? Eu acho que tá aqui. Se não tiver aqui, eu quebrei. Eu faço outro aqui, não tem problema. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Aqui eu faço um aqui rápido. Opa, tá entrando mercúrio aqui dentro, não. Calma aí, velho. Calma aí, não é pra entrar mercúrio, não. Pera, tá cheio de... Ô caramba, tá cheio de minério aqui pra entrar. Olha só. Enfim. Pera aí. Não dá pra entrar nada aqui, né? Não tem problema não. Ah, deixa no funil mesmo, não tem problema. Enfim. Eu fiz aqui uma foice de ferro porque eu quero mostrar alguma coisa que eu fiz aqui fora, tá? O episódio de hoje vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai evoluir o Industrial Craft. Eu sei. Tem mods melhores pra gente começar. Óbvio que tem... Caramba, deu um lag aqui. Vocês viram? Tem mods melhores pra gente começar, mas eu optei por começar pelo Industrial Craft mesmo, porque é o mod que eu mais conheço. Tem mods que duplicam minérios bem melhores. O Mecanismo, por exemplo, faz seis vezes, cinco vezes minérios duplicados e tudo mais. Mas eu vou começar pelo Industrial Craft, tá? Então, vamos lá. Você andando pelo mundo, você vai achar essas árvores aqui, ó. Na verdade, você vai achá-las assim, com folhas, né? Elas são seringueiras, pessoal. E você usando uma foice, você consegue arrancar as folhas dela bem fácil, olha só. E tá vendo esses pontinhos laranja? Esses pontinhos são pontos de extração de borracha. Inclusive, um dos lugares do Brasil onde tem mais seringueiras é o Acre. É, foi por isso que o Acre veio pro Brasil, inclusive. Mas é... É uma longa história, não tem muito a ver com o vídeo. E pra gente, você tem que fazer um drenador, pessoal. Que é só madeiras, assim, no formato do drenador. E aí você consegue essa torneirinha. Com essa torneirinha, você consegue usar nesses pontos e puxar a borracha. Você pode usar mais de uma vez, tá? No ponto, tá? Como você pode ver, tem tipo um circulozinho aqui, ó. Então, você pode usar mais de uma vez, certo? E vai extrair mais borracha. Só que isso aqui pode matar o ponto. E essas borrachas nascem mais com o tempo. E elas são a matéria-prima do Industrial Craft. Pra tudo no Industrial Craft, você precisa de borracha, tá? E... Vamos lá, então. Vou pegar aqui bastante borracha. Porque a gente vai usar muita borracha no vídeo de hoje, beleza? E a gente vai evoluir bem no Industrial Craft. Eu quero chegar aí a um ponto bem legal. Porque... Outra coisa também... Outro motivo que eu quero evoluir no Industrial Craft é que... Ninguém evolui no Industrial Craft mais, cara. Todo mundo só faz... Tipo, o pessoal recomendou uns canais pra eu ver, né? Pra eu dar uma olhada como tava funcionando os mods hoje em dia. E eu vi que o pessoal só evolui, tipo, Ecton Additions, Thermal Expansion, Mecanism... Tipo... Opa, acabou minha torneira aqui. Eu tenho uma Crafting Table por aqui. Show. Peraí, deixa eu pegar aqui. Oh, caramba. Tem que cortar uma árvore aqui. Puts, pior que eu não trouxe meu machado, velho. Tá aqui dentro? Não tá. Então corta aqui na mão, não tem problema. Então, tipo assim, o pessoal só evolui o Ecton Additions, o Thermal Expansion, Mecanism, sabe? E o pessoal deixou de lado o Industrial Craft, cara. É um mod tão da hora, velho. É um mod... Tudo bem, é um mod antigo, já que em comparação aos outros não ficou tão fácil. Ele é um pouco difícil de se trabalhar. Nessa nova versão ele tá um pouco mais chato. Tipo, os primeiros craftings... Pois é, chamaram aqui em casa, foi mal. Então voltando, o pessoal evolui mais os outros mods e esquece um pouco o Industrial Craft. Então eu vou evoluir o Industrial Craft porque... O late game do Industrial Craft ele é muito legal e eu gosto muito desse mod. Beleza, a gente pegou ali borracha, a gente pegou aqui umas mudas. Essas mudas a gente pode plantar mais árvores perto da nossa casa. E caso uma das árvores não tenha aqueles pontos pra você puxar a borracha, você pode cortar elas e conseguir madeira, tá? E essa madeira aqui vai ser muito útil pra gente também, tá? Não só a borracha, como a madeira também. Tipo, não em forma de madeira normal, mas em outra forma, beleza? Vamos lá então. Então, eu já processei algumas borrachas aqui, porque se você pegar uma dessas resinas que eu colocar aqui dentro da fornalha, ela vai sair como resultado uma borracha. Quer ver, ó? Pera aí que veio pra cá. Viu? 19. Tinha 18, veio 19. Já aparece 20 aqui, olha só. Então, processando resina na fornalha vai dar borracha. A borracha a gente vai usar pra várias coisas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer então, de cara assim, é um martelo. Então, eu não lembro como que era o martelo do Shellcraft. Eu joguei um pouquinho do novo, então, eu acho que era exatamente assim, martelo de forja, tá? E aí, com o martelo, a gente vai martelar um pouco do estanho. Vamos fazer aqui umas duas plaquinhas de estanho. E com essas placas de estanho, se eu não me engano, nesse formato assim. Não é assim. Deixa eu ver como é que faz um cortador de fios. Cadê? Não, é um cutter. Não é? Vamos dar uma olhada aqui nos recipes. Eu vou martelar uns ferros aqui. Tem que ser do jeito certo? Não. Barra de ferro, não é assim? Oh my God. Como é que era que martelava o ferro? Deixa eu dar uma olhada aqui nos usos dele. Aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui. É um alicate. Placa de ferro. Dá pra fazer placa de ferro. Não dá pra fazer com martelo ou industrial craft. Oh my God. Por quê? Ah, mas eu posso fazer com a forma do thermal expansion. Mais fácil ainda. Ok. Antes a gente tinha que martelar com industrial craft mesmo, tá? Não é com placas de estanho. É com estanho mesmo. Não. É com ferro mesmo, então. Ok. A gente faz um alicate. Então a gente precisa de um alicate e um martelo de forja. Isso aqui é o começo do industrial craft, beleza? Vamos lá, então. A gente vai começar, então, fazendo alguns fios aqui. Então pra gente fazer fios... Não sei se vai funcionar da forma antiga, que era assim. Não é. Então eu tenho que fazer assim. Martelar uma barra de cobre. Não funciona. Eu tenho que fazer em toda a forma do thermal expansion. Tem que ser assim. Não. Cara, esse martelo do industrial craft então tá bem nerfado, hein? O que eu posso fazer com ele? Ó. Cobre. Tá, eu posso martelar a placa de cobre. Mas eu não posso martelar o cobre. Não, não posso martelar o cobre. Só posso martelar alguns materiais específicos. Eu acho que eu tenho que fazer o martelo do... Cadê? Vou ter que fazer o... Outro martelo. Quer ver, ó. Placa de cobre. Vou ter que fazer... Esse martelinho aqui. Martelo de engenheiro. Eu preciso de linha. Caramba, velho. Mexeram nos recipes aqui, cara. Quer facilitar, mas atrapalha, né, velho? Aí é o... Mas tudo bem, não tem problema. A gente vem pra cá. Papá. E pega aqui umas... Gravetos. Show de bola. Beleza. E agora, vamos lá, então. A gente vai ter que usar o martelo do Immersive Engineering. E aí vai ter que martelar depois com o martelo no industrial craft. Não, a gente vai ter que cortar isso aqui. Com alicate. Beleza. A gente consegue fio de cobre. Show. Com fio de cobre, então, a gente pega a borracha aí. Faz cabo de cobre com isolamento. Cabo de cobre isolado. E agora eu vou martelar aqui essas placas de estanho. Assim. Eu tenho o tempo do martelo aqui no meu inventário que tá osso já. E a gente faz isso da... Que, se eu não me engano, não. Então deve ser com outro tipo de cabo. Não deve ser com cabo de cobre. Oh, God. Deve ser com cabos de estanho. Não tem problema ali eu ter feito cabo de cobre, porque a gente acaba usando bastante esses cabos de cobre, certo? Tá, se eu não acertar agora, eu vou parar de tentar adivinhar aqui. Beleza. Adivinhar as recipes. Beleza. Conseguimos ter uma bateria reutilizável. Beleza. Com essa bateria aqui, ela é a bateria do Industrial Craft. Ela serve pra gente armazenar energia. Mas não é pra isso que a gente vai usar. A gente vai usar ela pra fazer um gerador. Então, vamos lá. Gerador. Vamos procurar aqui. É o gerador do Industrial Craft. Esse daqui. A gente vai precisar de placas de ferro. Uma bateria e uma fornalha de ferro. Que precisa de ferro, 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 ferro. Então, vamos fazer aqui bastante dessas plaquinhas. Beleza. E já vamos aqui partir pros craftings automáticos, né? Então, vamos lá. Fornalha. Oh, me falta pedra. Tá, então eu vou fazer uma fornalha. Eu tenho mais fornalhas, não tenho? Rama. Ok, obrigado. Aqui, pegar pedra. Deixa os Quicksilver ali, os Mercúlios. Show. Beleza. Pega aqui fornalha. Pá, pá. Fornalha de ferro. Essa fornalha aqui, ela funciona como se fosse uma fornalha normal. Só que ela é um pouco mais eficiente. Beleza. A gente faz aqui um gerador. Como vocês podem ver, ele tem o nível 1 de voltagem. Que é a voltagem do Industrial Craft. Diferente do Thermal Expansion, que ele simplesmente trabalha com energia. O Industrial Craft, ele trabalha com voltagens, tá? Então, beleza. A gente tem aqui o Industrial Craft. A gente pode olhar ali o Generating, 10 EU por Tic. Que é o tanto que ele gera de energia. Ele gera 10 de energia do Industrial Craft. E ele consome carvão, igual esse aqui. Só que ele consome água também. Aquele é só carvão, beleza? Vamos lá, então. A próxima coisa que a gente vai ter que fazer é... A gente vai assando borracha e a gente faz de uma em uma, certo? A gente vai ter que melhorar isso. E pra gente melhorar essa produção de borracha, a gente vai ter que fazer um extrator. Um extrator, que é esse daqui. E pra gente precisar de uma estrutura de máquina, que a gente vai precisar disso daqui. Certo? Precisar de mais um pouco. Vou fazer várias aqui. A gente acaba usando muito essas placas aqui. Fazer mais aqui, beleza? Então, vamos lá. Estrutura de máquina. Pá! Fizemos. A gente vai precisar de um circuito elétrico, que faz assim. A gente só vai precisar de mais cabos de cobre. Beleza? Então, vamos lá. Cabos de cobre não é coisa difícil de fazer. A gente só vai precisar de... Opa! Tem que ser com esse martelo. Caramba, mano. Putz! Os caras tentaram facilitar, mas só atrapalharam, hein? Caramba! Porque a gente tem que usar o outro martelo pra martelar a segunda vez. Beleza? Fizemos, então, aqui vários cabos de cobre. Vamos lá, então. Circuito eletrônico feito. Beleza? Agora a gente vai ter que fazer quatro daquelas torneirinhas que eu já mostrei pra vocês como é que faz, né? Então, deixa eu procurar aqui. Eu tenho madeira aqui, 20 madeiras, 38. Será que vai rolar fazer quatro deles? Preciso de cinco? Dá sim, beleza. Um, dois, três, quatro. Beleza? Isso aqui eu coloco aqui dentro do baú. Essa mesa, ela é boa porque ela pode usar os itens citados do lado, sabe? Essa daqui. É muito boa ela. Então, beleza. A gente faz, então, aqui um extrator. Show! E agora a gente coloca do lado. Sim. Do lado ele já recebe a energia do gerador, tá? O Industrial Craft, ele também tem uns cabos. A gente pode passar, tipo, um cabo aqui por baixo. Mas como a máquina tá do lado do gerador, ela vai receber a energia do gerador. Então, eu vou pegar um pouquinho do carvão que tá aqui e vou colocar aqui. Tá vendo que já tá funcionando? Olha só. Ele tá armazenando energia aqui. Primeiro ele vai passar pra máquina, depois ele vai armazenar aqui dentro, tá? Ele tem esse bufferzinho de energia. E o que o extrator faz? A princípio, ele pega isso daqui, resina pegajosa, e transforma em borracha. Porém, ao invés de transformar em uma borracha, igual na fornalha, ele transforma em três borrachas. Ou seja, a gente acaba economizando um pouco, beleza? Beleza, então. Vamos lá. Bom, como a gente pode ver, o bufferzinho que a gente tem aqui é muito pouco. Quatro mil de energia é muito pouco. Então, a gente vai começar, então, a fazer aqui uma coisa chamada caixa de baterias. Que é essa daqui. Caixa de bateria. Certo? Vamos lá, então. A gente precisa de três dessas baterias. Um cabo de estanho. E madeira. Já mostrei como é que se faz pra vocês, beleza? Beleza, então aí. Fizemos a caixa de baterias. Show. Agora, essa caixa de baterias, ela funciona do seguinte. Posso colocá-la no mundo, certo? E ela consegue guardar quarenta mil de energia. Bem mais do que os quatro mil que guarda aqui. Então, com isso, a gente vai poder deixar mais carvões dentro do gerador, tá? Eu vou colocar ele aqui embaixo do gerador. Não é o melhor lugar, tá? Porque a gente vai ter que acessar essa interface. Mas, pra começo, já vai servir. Só que aí tem um problema. A caixa de baterias, ela não passa energia só de encostar no bloco. Ela recebe só de encostar em um bloco. Mas ela não passa. A não ser se a gente deixar a máquina do lado desse buraquinho, certo? Só que, pra evitar isso, a gente tem os cabos. Então, isso daqui é a saída de energia dela. Esse buraco branco, certo? Ela tem os outros lados dela que não são saídas. Se a gente olhar aqui, olha só. Aqui não é saída, mas aqui é saída, entendeu? Aqui são entradas. Aqui é a saída. Então, se a gente colocar um cabo aqui, vai sair energia daqui e vir pro cabo. E do cabo, vai ligar pra máquina. Cada cabo desse tem uma voltagem. Essa daqui é de 32EU, que é a voltagem de nível 1. Essa daqui é de 128EU, que é a voltagem de nível 2. Essa é uma máquina de nível 1. Essa é um gerador de nível 1. Então, a gente vai ter que usar cabos de nível 1. E essa bateria aqui também é de nível 1, beleza? Então, a gente vai colocar mais carvões aqui. E com isso, isso vai processar mais. E agora, a nossa energia vai estar sendo guardada aqui. Claro que não tá guardando agora, porque tá enchendo a energia da máquina. E agora sim, vai começar a guardar a energia aqui dentro, beleza? Só tem essa máquina do Industrial Craft? Não, a gente tem muitas máquinas do Industrial Craft. E agora, a gente vai partir pra uma segunda máquina, que vai ser aí o queridíssimo... Cadê, cadê, cadê? Compressor. A gente vai fazer o compressor já de cara. Cadê? A gente vai fazer o compressor de cara. Porque é o seguinte... A gente já tem uma forma de macerar e esquentar os itens aqui. Eu vou usar a do Industrial Craft com o tempo, mas por enquanto a gente usa essa do Thermal Expansion. Mas a gente vai começar com a do Industrial Craft depois, beleza? Vamos lá, então. O compressor, se eu não me engano, a gente vai precisar de... Ó, vou tentar fazer de cor aqui, hein? Vamos lá. A gente vai precisar de uma carcaça de máquina. O problema é que a gente tem que fazer essa receita aqui, que acaba gastando um pouco de ferro desnecessariamente. Mas não tem problema. Tem que fazer uma carcaça de máquina. A gente vai ter que fazer mais cabos de cobre. Ou seja... Vamos lá. Martela, martela, martela. A gente vai ter que fazer aqui mais... É bom martelar mais, porque a gente sempre acaba usando esses cabos. Então tá de boa. Olha só, acabou nossa borracha, mas como a gente deixou processando aqui, a gente já tem 33 pra gente pegar. Então borracha não vai ser um problema agora no começo, beleza? Então vamos lá. Fez aqui, fez aqui. Uma placa de ferro no meio. E redstone aqui nos cantos. Fazemos aqui um circuito. Botamos aqui o circuito embaixo. Isso daqui. E vamos precisar de pedras lisas. Que eu acho que eu tenho aqui. Cadê? Deixa eu jogar essa linha pra lá. Pedras lisas. Eu acho que é assim se for... Opa! É, olha a manja do Industrial Craft. É um compactador, e não um compressor. É porque em inglês é compressor. Eu fiz essas coisinhas aqui, mas não funcionam, tá? Então beleza, vamos botar um cabo aqui. Cabo, lembre-se, do nível 1, que é de estanho. Certo? Se a gente colocar cabo no nível 2, a gente vai estar desperdiçando energia. E se a gente colocar uma máquina de nível 2 passando energia pra coisa de nível 1, as coisas explodem. Então não vamos correr esse risco. E o compactador, ele faz, basicamente, placas. Ou seja, eu posso colocar... Tá, eu acho que não vai funcionar assim, mas se eu colocar 9 aqui, ele vai compactar em algumas outras coisas. As receitas do compactador são bem legais, porque elas são coisas que a gente vai usar mais pra frente, mas não por agora. Agora a gente vai fazer o quê do Industrial Craft? A gente tem várias máquinas aqui. Eu vou fazer boa parte delas, tá? Logo de cara. E vamos lá, então. Agora a gente vai ter que fazer uma forma de minerar. Porque é meio chato a gente ficar dependendo dessa Dark Peak aqui. Essa Dark Peak aqui, ela é boa. Pera aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou tirar essa caixa de bateria daqui. Vou botar um cabo aqui, ó. Certo? E já vou... Não, já vou aproveitar pra apresentar uma nova ferramenta do Industrial Craft também pra vocês. Vamos lá. Cadê? Bota aqui. Bota aqui. Beleza? Vou botar a bateria aqui. Ela tá com a energia ainda. Só que é o seguinte. Ela tá com ponto errado. O que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai ter que fazer uma chave pra gente virar ela. Essa chave, ela remove as máquinas com segurança, tá? Eu ativei a receita do estanho, tá, pessoal? Eu ativei a receita do estanho do... 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 Do Forestry, tá? Do Forestry, né? Então, beleza. Vamos fazer, então, aqui uma chave. Essa aqui, pessoal, é uma chave inglesa. Ela serve pra quê? Chave de grifo, na verdade. Ela serve pra quê? Pra gente tirar essas máquinas. Então, por exemplo, a gente pode clicar aí e tirar essa máquina. Se a gente tirar na picareta, a gente não dropa a máquina. A gente quebra a máquina. Tipo, pra sempre. Sabe? A gente só dropa o... A carcaça dela, ó. Não dropa a máquina inteira. Então, a gente precisa usar essa chave pra quebrar. Só que ela também serve pra poder virar os lugares aqui. Tipo, se a gente clicar, olha só. Ele vai virar pro lugar que a gente clicou. Por isso, se a gente clicar com o Shift, ele vira pro lugar ao contrário do que a gente virou. Ou seja, agora o ponto tá lá pra baixo. E agora eu posso acessar aqui. Então, eu posso botar, por exemplo, carvões aqui. Vou colocar aqui carvão. Vamos lá. Carvão, bota aí. E agora eu posso acessar a minha bateria daqui e os cabos tão passando pra cá. A gente não pode passar quantos cabos a gente quiser no Industrial Craft, tá? Se a gente olhar aqui, eles têm perda. Perda de 0.20 EU pro bloco. Ou seja, a cada 5 cabos a gente perde 1 de energia. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Aqui nesse cabo a gente vai tá perdendo 1 de energia. Depois, 6, 7, 8, 9. E nesse cabo a gente vai tá perdendo outro de energia. Pra mim, 2 EUs no começo do jogo faz bastante diferença. Mas pra mim, não tem tanto problema a gente perder, né? Mas tudo bem. Agora vamos fazer aqui um macerador, pessoal. O macerador é algo bem interessante da gente fazer. A gente só vai precisar de Silex. A gente vai precisar de cacaço de máquina, circuito eletrônico. Tudo isso eu já mostrei pra vocês como é que se faz. Beleza, pessoal. Colocando então aqui os últimos Silex. Macerador. Beleza. Show. O macerador ele faz quase a mesma coisa que o Pulverizer. Porém, um pouquinho diferente. Ele também pega minérios e macera. Só que ele consegue fazer isso com alguns minérios que o Pulverizer não faz bem. Como, por exemplo, os minérios de ouro pobre. Se eu colocar o ouro pobre aqui no macerador... A ideia era funcionar... Ah, tá. Funciona com mais de um. Tá. Se eu colocar os ouros pobres aqui no macerador... Vou ter que colocar mais de um. Pensei que com um só dava, mas não. Porque se eu colocar na forneira ele vai dar três pepitas de ouro. Se eu colocar três ouros pobres aqui vai nos dar dois ouro triturado. Que vai dar duas barras de ouro. Ou seja, de três a gente sai dois. É uma perdazinha, certo? Porém, nas outras máquinas... A gente coloca aqui o... Pooor... Gold. A gente colocava, por exemplo, o ouro pobre aqui. E vê os usos dele. No macerador a gente faz isso aqui. Porém, nos outros... Por exemplo, cadê... Segue mil. A gente consegue só pequenas pilhas de ouro em outros lugares. A gente nem consegue fazer bom uso disso. Na fornalha, por exemplo, a gente não consegue usar bem e tudo mais. Então, no macerador a gente tem o melhor proveito desse minério, tá? Além disso, o macerador ele consegue macerar alguns itens que nenhuma outra máquina consegue. Como, por exemplo, se eu pegar aqui carvões. Carvão tem aqui um pouquinho. Vou pegar, por exemplo, o carvão aqui. E colocar no pulverizer. E macera. Olha só, o pulverizer é macera até, mas deixa eu ver. Vai sair o carvão pulverizado do Thermal Foundation. Esse aqui eu posso usar como carvão do... Olha só, eu posso até utilizar. É que antigamente não dava. Mas interessante. Interessante saber que dá. Mas, mesmo assim, o macerador é legal porque ele ainda tem algumas aplicações. Dá pra, por exemplo, macerar diamante aqui? Vamos pegar... Pera aí. Vamos pegar aqui um diamante pra gente ver. Vamos lá. Será que o diamante dá pra macerar aqui? Ó, dá pra macerar o diamante. Então, é, o pulverizer ainda tá ganhando. Mas é bom deixar o macerator aqui porque eu posso depois colocar upgrades nele. E no futuro ele vai me servir melhor. Por enquanto, não. Beleza. Temos ali todas as maquinazinhas bonitas do Industrial Craft aqui. Todas funcionando tranquilamente. Vamos lá, então. O que a gente vai precisar mais agora de máquina? Bom, de máquina do Industrial Craft eu acho que esse daqui já é um começo. Talvez uma fornalha, mas não. Vamos lá, então. Agora a gente vai precisar de algo pra minerar. Porque minerar é meio chato, né, pessoal? Vamos lá, então. A gente vai fazer aqui uma broca. Uma broca mineradora. Pra isso a gente vai precisar de um motor. A gente vai precisar de baterias. Isso aqui. Esse motor elétrico que eu não mostrei como é que faz. Então vamos lá. Vamos precisar de uma bobina. A bobina! Ok, vamos fazer então a bobina aqui. Eu poderia usar as picaretas do Tinkers, tá, pessoal? Mas eu vou começar com a broca e depois eu uso as picaretas do Tinkers. Porque a broca dá pra gente recarregar. E as ferramentas do Tinkers também. Se a gente colocar os upgrades certos. Mas a gente vai entrar nos mods um de cada vez, tá? Vou fazer duas bobinas que a gente vai acabar usando bastante isso. E agora a gente vai precisar do quê? Ele dá pra fazer um motor elétrico. Show! Vamos lá, então. Com isso agora a gente vai precisar só do quê? Circuito elétrico. Invóculo de ferro. E bateria reutilizável. Invóculo de ferro. É fácil. A gente vai fazer isso. A gente vai precisar de placas de ferro. E martelar essas placas de ferro. Beleza. Fazer mais aqui porque a gente sempre usa, né? A gente sempre acaba repetindo receita. Agora a gente vai precisar de baterias. E dessas baterias eu vou precisar de invóculo de estanho. Cabos de estanho. Blá, blá, blá. De estanho. Tudo de estanho. Vamos lá, então. Vamos precisar aqui martelar estanho. Vamos lá. Martelar mais aqui. Eu tenho bastante. Martelar mais estanho. Fazer invóculos. Cortar estanhos pra fazer cabos. Colocar isolamento nos cabos. E agora dá pra gente fazer aqui as baterias. Quero fazer três, pô. Não vai dar pra fazer três porque me faltam invóculos. Nice, very nice. Ok. A gente vai aqui. Pá. E coloca aqui o invóculo. Show de bola. Vamos lá, então. Pá, pá. Pá. E bola. Olha aí, ó. Pronto. Três bateriazinhas aqui. Show pra gente. Tem mais uma aqui. Antigamente as brocas eram bem mais fáceis de fazer, né? Mas hoje em dia é aquela coisa. Agora só falta um circuito elétrico. Só falta cabos de cobre. Coisa fácil. E falta aí... Placa de... Oh! Não quero fazer uma pistola, não. Fazer uma placa aqui. E aí... Opa. Circuito elétrico. Cabo de cobre. Faltou ali. Eu já vi. Não é com esse martelo. É com o martelo Immersive Engineering. Tipo, um monte de martelo pra fazer um monte de crafting. Olha só que coisa bonita. Bele... Opa. Beleza. E... Show! Motor! E agora a gente vai fazer só mais alguns invóculos de ferro. Vóculos não. Placas de ferro. Pra gente poder fazer aqui a nossa broca de mineração. Beleza. E você pode ver que ela tá com durabilidade de quase nada. E ela consegue quebrar. Mesmo assim. Só que ela quebra devagar. Pra gente carregar ela, a gente tem que botar ela aqui, ó. Dentro da... Da caixa de bateria. Então ela vai ganhar energia. Ela tem 30 mil de energia dentro dela, tá? Então vamos lá. Esperar carregar aqui um pouquinho. Não precisa carregar tudo não. Só quero mostrar pra vocês. E ela com energia. Agora ela quebra bem rápido. E o bom dela é que ela não... Não gasta material. A gente só gasta energia. A gente só pode vir aqui depois. E carregar de novo. E isso é bem legal. Mas... A gente pode fazer essa broca ficar ainda melhor. Como? Colocando... Não, não iridium. Colocando diamantes nela. Sim, eu tenho diamantes ali. E vou gastar eles numa broca de diamantes. Obviamente. Beleza. Então vamos agora fazer aqui a nossa broquinha de diamantes. E agora essa broca de diamantes, ela é... Opa. Ela é ainda mais rápida. E ela consegue quebrar obsidian. Além disso, ela é uma picareta de diamante infinita. E ela continua com a mesma quantidade de energia. Só que aí tem um problema. 30 mil de energia dura pouco. Desculpa, pessoal. 30 mil de energia dura pouco. A gente precisa de alguma coisa pra... Sabe? Daquele tchan a mais. Pra gente continuar minerando por mais tempo. E pra isso, a gente tem aqui uma coisa chamada... Mochila de baterias. Pois é, pessoal. Vamos fazer uma mochila de baterias. E pra isso, a gente precisa de cristal de energia. E aí, meu amigo, fica caro o bagulho. Aí fica caro o bagulho que vai envolver diamante macerado. Então vamos colocar aqui mais diamantes ali. Pera, dá pra fazer uma mochila mais básica do que essa daqui? Essa daqui é de... Eu não sei qual que é a voltagem dela. Tem essa aqui? Não. Mochila de spray. É, tem que ser essa daqui mesmo. Porque ela... Só que ela envolve coisas avançadas, né, cara? Como glowstone, lápis lazuli. Ah, acho que dá pra fazer essa daqui. Mochilas de baterias... Não, avançada. Não é essa. Essa daqui, ó. Mochila de... Ah, não. É essa daqui que eu tenho que fazer. Olha só. Essa daqui, ela cabe mais 60 mil EUs nas minhas costas. Ok. Eu ia fazer uma mochila de baterias super avançadas que cabe ali 2 milhões de energia. Não, é... É essa daqui, pessoal. Então a gente precisa de 6 baterias, uma madeira e um circuito eletrônico. Eu já mostrei pra vocês como é que isso se faz. Então, bora lá. Beleza, pessoal. Mochila de baterias feita. Vamos botar, então, ela pra carregar aqui. E olha só que bonitinha ela carregando ali. 60 mil de energia. Só precisa de botar mais carvão ali. E a nossa energia, ela é bem ruim, pessoal. É base do carvão. A gente tem vários tipos de geradores no Industrial Craft. Olha só. Gerador. A gente tem todos esses tipos aqui, ó. Olha lá. Gerador temor elétrico. Gerador geotérmico. Gerador cinético. Gerador de semifluidos. Gerador a calor. Aquático. Acho que isso daqui não é de energia em si. É de calor. Ó. Gerador a calor e a líquido refrigerante. Gerador hidrotérmico e eólico. Esse daqui é o criativo que gera energia infinita. Enfim. Vamos lá. Agora tá carregando aqui minha mochila, certo? Minha mochila de baterias, como vocês podem ver. E eu tenho a minha broca de diamantes. Ou seja, agora eu posso minerar praticamente infinitamente. Só que não é isso que eu vou fazer. Eu também vou fazer aqui, pessoal. Uma serra elétrica. Porque madeira é meio chato e eu preciso de água pra atacar os monstros também. E é coisa bem fácil de fazer. Eu já mostrei todos esses índices pra vocês. Então, bora lá fazer uma serra elétrica aqui pra nós. Beleza, pessoal. Fizemos então aqui nossa serra elétrica. E ela também funciona a base de energia. E como vocês já devem imaginar, ela serve pra cortar madeira. Mas não só pra isso, pessoal. Ela tem também... Ela também tem dano de ataque. Ela também consegue atacar monstros, cara. Ela tem ali... Tá bom. Velocidade de ataque 1. E ela tem 10 de dano por golpe. Tudo bem, ela é mais lenta que o The Ender. Mas ela mata os bichos com 2 hits. Então, ela é melhor por enquanto. Tem armas bem melhores no Industrial Craft. Como, por exemplo, o Sabre Nano. Que é um absurdo. Ele é muito forte. Mas a gente não tem como fazer o Sabre Nano ainda. Então, a gente pode começar com isso aqui, tá? Beleza. Agora sim, a gente tem aqui serra elétrica. Que ela faz um barulho mó legal. E a gente tem a broca de diamante. Que ela só faz barulho quando ela quebra blocos. Mas vamos lá, pessoal. A gente tem ainda uns minutinhos pra continuar esse episódio. Que a gente vai fazer agora, pessoal. Bom, eu vou procurar aqui alguns materiais bem específicos. Que no caso é cascalho, areia e argila, tá, pessoal? Ó, por exemplo, aqui já tem um pouco de cascalho. E sim, a broca, ela quebra coisas que uma pá quebraria também. Olha só. Bem rápido até, né? Olha só. Ó a velocidade que ela quebraria. É. Tipo, pra uma ferramenta de começo do jogo. Você viu que foi bem rapidinho pra eu fazer ela. Vale mais a pena do que investir no Tinkers. Pra uma ferramenta, assim, de uso do dia a dia. Você pode ver que ela não tá perdendo energia. Por quê? Porque a energia tá saindo aqui da minha mochila de baterias. Pois é. Legal, né, pessoal? A gente também precisa fazer algumas coisas interessantes aqui de proteção pra gente. Porque a gente tem, tipo... Armaduras de cobre, cara. E armaduras de cobre, elas não são muito boas. Né? Não são muito boas. Então... Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se nesse lago aqui tem alguma argila. Parece que não. Mas tem areia aqui. Temos areias. Mais areias aqui. Pegar um pouco aqui mais. Show. Deixa eu colocar a tocha aqui na minha outra mão. Que sim, a tocha ilumina embaixo d'água por algum motivo. Tudo bem. Coisa do... É do Optifine, né? Mas... Tranquilo. Opa! Opa! Não morre. Não morre. Não morre. Não tem Keep Inventory. Não pode morrer. Não pode morrer. Não tem Keep Inventory. Por isso que eu não gosto de... Por isso que eu não... Eu gosto de não utilizar Keep Inventory. Porque ela me dá adrenalina pra eu não morrer. E agora vamos testar a serra. Olha só. A serra ela pega folhas. E ela pega madeiras também. Bem rápido até. Legal, né? Mas ela serve mais pra eu atacar os monstros, tá? Eu posso simplesmente vir... Dar uma serrada nos monstros. Isso é legal. Mas vamos lá. Deixa eu procurar aqui mais areia. E eu preciso também de cascalho. Cascalho não. De argila, beleza? Então eu vou coletar todos esses materiais. E eu já venho aí. Olha só como é simples pegar... A argila com essa broca. Ai, que delícia, cara. Agora eu só preciso achar mais. Porque a argila tá ouro aqui. Mas... Com um pouquinho de paciência a gente consegue tudo. Adeus, porco. Olha como isso aqui é forte. É o poder das indústrias, baby. Beleza. Cheguei de volta aqui ao lar. Doce lar. Na verdade, buraco. Doce buraco, né? Porque a gente não pode chamar isso daqui de lar. Pelo menos não por enquanto. Bom, eu coletei aquele monte de argila, um monte de coisa. Muita gente deve estar se perguntando pra que que eu vou querer aquilo, né? E, na verdade, é bem simples. O pessoal que é mais manjador de mods já sabe o que eu vou fazer. Eu vou usar toda essa argila, todo isso aqui pra fazer isso daqui. Arga massa, pessoal. Sim, arga massa. E essa arga massa eu vou tacar aqui na fornalha, pessoal. Pois é. Vamos tacar arga massa na fornalha. Hum... Isso não me cheira muito bem. Mas, na verdade, relaxa. Vou colocar aqui na parte azul pra entrar. E vou colocar aqui do lado pra sair já diretamente pra cá. Não. Não quero que sa... Oh, God. Alguma coisa dando errado. Ah, sim. É porque tá puxando daqui. Tá? Não deu muito certo, não. Cancela. Deixa do jeito que tava. Beleza. Com isso a gente vai conseguir isso aqui. Tijolo de fundição, pessoal. E esse tijolo de fundição é algo que a gente precisa pra começar a desenvolver um mod chamado Tinkers Construct. Porém, pessoal, eu vou deixar isso pro próximo episódio, beleza? Porque nesse episódio aqui a gente já fez... Eu tô tirando um print. Nesse episódio aqui a gente já fez um monte de coisas, tá? E o episódio já tá gigantescamente gigante aí. Já tem aí quase 35 minutos. Então, é isso aí. Vocês gostam de vídeos grandes? Se preparem porque essa série só vai ter vídeos grandes. Próximo episódio, então, pessoal, a gente vai desenvolver o Tinkers Construct. E começar a mexer também com o Railcraft, beleza? E talvez aí completar a nossa linha de máquinas do Industrial Crafting. E é isso aí. Uma coisa que eu queria responder antes de terminar esse episódio é o seguinte. Muitos devem estar se perguntando por que eu comecei com o... Calma, com o... Termo Expansion e depois fui pro Industrial Crafting. Como eu disse no vídeo anterior, o Termo Expansion era um mod mais simples e era algo que eu podia começar com os itens que eu tinha. Eu precisava muito processar meus minérios. E o Termo Expansion me deu essa possibilidade investindo poucos recursos, certo? Porém, agora, pessoal, eu não preciso mais do Termo Expansion. Eu posso desenvolver tudo no Industrial Crafting, que vai ser o que eu vou fazer. E outras pessoas vão falar, sim, que eu tô desperdiçando muito material, etc. Mexendo com o Industrial Crafting. E é o seguinte, pessoal. No Industrial Crafting eu me sinto mais em casa, vamos assim dizer. Eu me sinto mais tranquilo mexendo nesse mod. Porque é um mod que eu conheço mais e tudo mais. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai desenvolvendo o Industrial Crafting como o mod principal nessa série. Mas, é claro, a gente não vai deixar nenhum mod de lado. Eu vou mexer em todos. Inclusive, talvez o meu Jetpack seja aí do mod Simple Jetpacks. Não tem. Não, tem sim. Aqui é do mod Simple Jetpacks e tudo mais. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou! Ó a Serra Elétrica na cara! E é isso aí, pessoal.